DJJ é, é do trem mais claro DJJ é, é do trem mais claro Taque vadião, taque vadião Taque vadião, taque vadião Pirulita que bate bate Pirulita que já bateu Quem senta neme é ela, quem bota ela, eu sou eu Pirulia que bate bate Pirulita que já bateu Quem senta neme é ela, quem bota ela, eu sou eu DuneDune, hoje o deni pode escolher Qual bunda que eu vou botar Que a tia k que eu vou comer DuneDune, hoje o deni pode escolher Qual bunda que eu vou botar, qual chique que eu vou comer? Sarra xerentão, sarra xerentão, sarra xerentão, sarra xerentão Eu não sei nada pra fazer, ela é doida pra se dar Doida pra se lambuzar Então vem brincar com paz Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Te pego em todas as posições, acabando com a sua vida Soco, soco, bate, bate, soco na sua bucete Esse popô deu mal tesão, ai 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 que maravilha Eu amo, eu amo quando tu liga pra me dar de quartão Eu amo quando tu liga pra me dar de quartão Sarra xerentão, sarra xerentão Sarra xerentão, sarra xerentão Sarra xerentão, sarra xerentão DJ J.A.E. é do trem mais claro DJ J.A.E. é do trem mais claro DJ J.A.E. é do trem mais claro E direita Dee